Olá, eu estou fazendo esse vídeo para me apresentar, falar um pouco sobre o meu projeto e eu gostaria de agradecer todos os investidores que colocaram seus dinheiro e confiança em mim e Nuffield. Eu realmente acredito que essa é uma jornada muito importante, onde podemos discutir sobre problemas diferentes e entender como a agricultura está acontecendo em outros países e nós podemos trazer muitas contribuições positivas para o Brasil e nós podemos levar nossos bons passos para outros países. Então, o que Nuffield está fazendo no Brasil é muito importante para a agricultura e o que Nuffield está fazendo ao redor do mundo é uma das coisas mais importantes que você pode fazer que é colocar as pessoas juntas e colocar as pessoas para se desenvolver, uma conversa com os outros. Então, muito obrigado a todos os investidores que acreditam nisso e estão juntos aqui neste projeto. Eu sou agronomista, na minha família temos um trabalho de análise agricultura, onde nós temos esse trabalho desde 1979, onde nós começamos com o bairro, e atualmente nós trabalhamos com o bairro, leves, fertilizadores, nematodes, a água, então muitos passos durante a agricultura. Nós também somos produtores de café e produtores de carne, e eu trabalho para uma companhia de constância, onde eu sou um consultor e focado em produção de café sustentável e qualidade de café. No meu projeto, eu quero entender mais as técnicas que as pessoas têm em outros países para fazer melhor e mais rápido a avaliação do bairro e plantas. Então, esses tipos de sensores que estão desenvolvendo, como esses sensores funcionam, o que é possível fazer, para entender como ter novas tecnologias para avaliar o bairro e plantas. E com esses sensores e essas novas tecnologias, como podemos colocar isso nas máquinas e fazer essas avaliações dentro do campo, para que as máquinas possam fazer esse tipo de avaliações e ter o suporte das leves ou algo assim. Então, para entender essas novas tecnologias e essas novas técnicas para avaliar o bairro e plantas. Mais do que isso, eu quero entender mais do que só a fertilidade e a nutrição de plantas. Então, a qualidade do nosso bairro e a saúde das plantas. Como eu posso mesurar a qualidade e a saúde dos bairro e plantas para ter mais dados para os produtores, para entender como está a produção. Então, como é o sistema de produção? Como esse sistema de produção está falando de produção sustentável? Então, como é a nossa saúde do bairro e a saúde da planta, e não apenas a fertilidade e a nutrição? Então, é para entender mais, mais, mais e mais maneiras para mesurar a fertilidade e a nutrição da planta e o que nós temos mais do que entender, mais do que já sabemos. Muito obrigado a todos os investidores e a todos que acreditam neste projeto e estão junto comigo nesta jornada. Tudo o que você precisa, você pode me chamar, me escrever, será um prazer para mim falar sobre este projeto e discutir e entender quais são os seus objetivos nesta jornada. e sei que o Nuffield será uma boa experiência para todos vocês. Muito obrigado!